Vamos falar de previsão do tempo pra você que tá saindo de casa se preparar, afinal de contas o que a gente já sabe é que está chovendo e esse tempo vai continuar o dia inteiro, quinta-feira chuvosa com alerta aí de temporal, tá? Dá uma olhada aqui no radar do CIMEPAR só pra mostrar como é que tá, como estão essas nuvens aí de chuva aqui no nosso estado, né? Nós já tivemos um núcleo de chuva que passou aqui pela cidade que passa ainda por cima da gente, inclusive com manchas vermelhas no meio do amarelo que indicam essa chuva mais intensa. E dá pra ver também que tem mais alguns núcleos vindo da cidade de Maringá que continuam passando por cima da gente, portanto é a indicação do nosso mapa, inclusive. Olha, um dia inteiro de chuva, dá uma olhada como as cores já mudam aqui no nosso mapa, olha só. Vamos chamar aqui, João, onde a gente consegue colocar o mapa da nossa previsão, dá uma olhada, temos esse verde um pouco mais escuro que indica chuva o dia inteiro, só que são temporais, chuva mais volumosa, acompanhada de vento, inclusive de raios. E o que causa essa mudança, né? Um sistema de baixa pressão que se formou na Argentina, no Paraguai, países vizinhos da gente, mas hoje essa baixa pressão invade o Brasil com força, principalmente aqui na nossa região. O Brasil origina uma frente fria e consequentes áreas de instabilidade que causam chuva. Amanhã, sexta-feira, essa condição se mantém, só que a chuva pode dar mais fôlego ao longo do dia, ou seja, mais intervalos. Hoje, depois dessa chuva, junto, na verdade, dessa chuva, né, vem acompanhado também temperaturas mais baixas. Hoje a nossa máxima é bem mais baixa do que a gente está acostumado. E olha porque nos próximos cinco dias, pelo menos, a nossa região, aqui no norte do estado, deve receber os maiores volumes de chuva do Paraná. Pode chover de 100 a 150 milímetros. O que seria isso? É mais do que a média de chuva para o mês inteiro de maio, que é de 116 milímetros. Ou seja, um cenário completamente diferente do que é típico para o mês de maio, quando as chuvas reduzem. Então, ventos mudaram, direção dos ventos mudaram e mudou também todas as condições do tempo. Agora, as temperaturas, como a gente está falando que hoje fica mais baixa, olha só, a mínima foi de 16 hoje e a gente só chega até os 22 graus. Lembra, a gente estava chegando até 27, 28, ontem já caiu ali para 25, 26, só que hoje só fica até os 22 graus. Amanhã também, dos 16 aos 22. Nas cidades aqui da região, por exemplo, Maringá, é muito parecida também essa condição. Vamos até os 22 de máxima, Cascavel menos ainda até 21, Curitiba 19 de máxima e o litoral com 22 graus de máxima. Agora, os aeroportos, um alerta para você, porque o aeroporto de Londrina, por exemplo, está operando de forma diferente. Temos Londrina, Maringá e Curitiba com aeroportos abertos, mas operando por instrumentos por conta dessa condição de mais nebulosidade. E Foz do Iguaçu é o único aeroporto que está totalmente aberto. Os voos saem e chegam sem qualquer problema.